E aí gente, tudo bom? O vídeo de hoje na verdade é uma pseudo inspiração Ficou um... Essa semana teve o vídeo... O vídeo de hoje na verdade é uma pseudo inspiração Essa semana a Claudia Leite quase derruba a internet aí com a maquiagem A maquiagem dela toda de glitter, que ela usou no The Voice, não sei o que, não sei o que lá E eu falei, acho que eu quero fazer essa maquiagem Mas, teve muita polêmica, assim As pessoas estavam meio que duvidando de que ela estava usando só o que ela estava usando E aí eu só me inspirei na cor, porque ela estava bem rosadinha Estava uma coisa assim, bem barbezinha E eu acabei me inspirando nisso pra fazer esse tutorial pra vocês Não tem nada do produto dela, eu não sei como ela fez o dela Eu só sei que tinha muito brilho e eu botei muito brilho Nesse aqui também, tá? Basicamente é isso Então, se quiser fazer essa maquiagem toda assim, meio barber É só ficar assim Pronto, a gente vai começar com o seguinte Eu vou começar com o Paint Pot da MAC Que é um... Hum... Como é que chama? Pra mim e pra sombras Ele é um potencializador Tá? E ele tem um tom meio de rosado Por isso que eu escolhi ele Eu vou pegar com o dedo mesmo E vou carimbar ele aqui na pálpebra Depois que eu fiz isso, eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar a minha valetinha Da Katarine Hill A CD que já está assim Petição de miséria Vou pegar esse rosa aqui Esse aqui, ó Esse segundinho E vou... Fixar ele todo aqui na minha pálpebra móvel Eu venho com ele até esse canto Deixo bem marcadinho, tá? Fica doido mesmo Mas depois faz sentido Com a mesma sombra Só que agora com um pincelzinho menor Eu vou fazer esse arquinho aqui da sobrancelha Gente, essa é uma maquiagem extremamente iluminada Que dá medo de usar Ela não é uma maquiagem discretinha, não Ela é bem assim Bem patricinha, bem Barbie Ela é muito Barbie Mas, né? Vai que você gostou Agora eu vou pegar a sombra iluminadora pink da Audrey Kazati É um pigmento bem rosão, assim Bem... Brelhão Vou pegar ele Acho que essa é a parte que mais dá medo Ah! E, ó Gente, socorro Errei de sombra Não era essa, meu Jesus Cristo Me ajuda aí Começa a rezar agora, minha irmã Começa a rezar Que não era essa Gente, sabe aquele tipo de coisa que você só vê aqui? Essa aqui é uma delas Eu não faço ideia do rosa que eu usei no Congo Eu procurei todos, não achei Aí eu achei um E aí o que eu fiz? Eu escureci com esse rosa que eu achei Eu trouxe ele pra cá Enfim Hoje eu tô cagada, tá? Glória a Deus Peguei, então, o pigmento Iluminador Pink Não sei se era ele Agora vai ser Tá? E vim com ele aqui pro côncavo Com essa explosão de rosa aqui Uma loucura mesmo Bem rosão mesmo Bem barbezinho A diferença agora é a seguinte Eu peguei aqui um Fix Plus da MAC E vou borrifar ele no meu olho Bem de longe Porque ele dá um negócio de um susto Ui E aí o que eu vou fazer? Primeiro eu vou pegar o pigmento Sombra Púrpura Branca Da Audrey Kazate também O próximo também é a Audrey Kazate Primeiro eu vou pegar ele E vou tacar ele todo aqui na minha pálpebra móvel Só na móvel, tá? Taco ele aqui E em seguida já venho com o Diamante Branca Que é da Audrey também Só que esse a gente vai enlouquecer E a gente vai colocar ele absolutamente em todo o olho A parte é tipo um glitter Sem ver a quem, entendeu? Uma coisa assim muito louca mesmo A gente vai pirando Vai botando Tá? Bem assim mesmo Ai meu pai Agora eu vou pegar uma canetinha delineadora Essa aqui da minha é da Make B Vou fazer só Rente ao cílio Vou delinear essa parte daqui Rímel Nos cílios superiores Muito Dessa vez eu botei Tipo muito rímel embaixo E vou colar ali o cílio E volto Pronto Já voltei com Com os cílios colados Dessa vez eu usei o modelo Essa mina é louca De Anitta de novo Anitta é minha amiga Se quiser mandar a coleção inteira Eu vou achar assim, ó Bacanão Vou usar aqui o meu Pó compacto do bronzeador Iluminador da Soleil Vult É um nome grande Grande Fazer dessa vez um visual mais bronzeado Dessa vez não, né? Eu faço isso quase sempre Eu não senti necessidade dessa vez De passar iluminador Porque eu achei que esse olho aqui Já tava suficiente Vou fazer o meu contorno de nariz aqui Com o double blush da Contém o Grama Vou botar um pouquinho de iluminador só aqui Só pra não dizer que não tem E pra finalizar Eu não sei se vocês lembram Desse glossinho Que eu usei no tutorial De noiva clássica Só que eu usei ele Junto com o batom por baixo Dessa vez eu vou usar ele sozinha Eu vou pra vocês verem Como ele é lindo Não sei se vocês estão Gente, eu tô muito Barbie Eita nóis Esse aqui é o gloss Viva Glam Arena Grande 2 da MAC E é isso Deixa eu dar aqui uma repaginada Esse cabelo, conheceu Não sei se vocês perceberam Mas o verão tá chegando E com ele tá voltando Essa tendência de boca de gloss Essa coisa mais Os mate parece que estão ficando um pouquinho pra trás Isso é muito assim, né gente? Beleza? É bem assim Um dia tá assim, um dia tá assado A gente vai acompanhar Então é isso Esse é o tutorial de hoje Eu espero muito, muito que vocês gostem Como sempre Eu espero que vocês gostem Tá? Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever Não esquece de dar like De apertar no sininho Pra você receber no celular As notificações Tudo isso é importante Pra gente manter interação Aqui no nosso canal E se quiser me seguir Em todas as redes sociais Estão todas aqui na tela Pra você, tá bom? Então é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau